Fala galera, tudo tranquilo? Bom pessoal, hoje eu trago mais um vídeo e hoje é mais um vídeo aqui, dessa vez não de Fortnite, tá? Pra galera que tá acostumada a acompanhar Fortnite, hoje iremos fazer um vídeo completamente diferente. Hoje iremos fazer uma reação sobre o novo trailer do novo mapa de Zombies do Black Ops 4. Bom, Furney, é como você está com toda essa notícia, com toda essa situação. Bom pessoal, eu sou um cara que já largou os Zombies já faz um tempo, eu já não tô jogando há muito tempo os Zombies. Vou falar que o jogo é ruim? Claro que não, cara. É um jogo que eu tenho sim uma paixão pelo jogo, eu gosto muito. Mais de um tempo pra cá, ele veio aí degradando cada vez mais. Se vocês quiserem, no futuro eu posso fazer um vídeo falando sobre os Zombies e eu pretendo também fazer um vídeo jogando o último mapa que saiu que eu nem ele cheguei a jogar e aí estarei postando pra vocês. Vocês pediram muito pra mim voltar a fazer vídeo de Zombies, então é o seguinte, irei fazer vídeo de Zombies, mas também irei fazer vídeo de Fortnite, tá? Eu vou conciliar os dois e vou fazer conforme o meu agrado, conforme eu me sinta feliz gravando aquilo, beleza? Então eu vou jogar Fortnite e também vou jogar Zombies. Mas é o seguinte, pessoal, fiquei interessado sim pra ver qual vai ser desse mapa, vai mudar de novo a história, vai voltar pra história original, aí já me empolguei. Então, não quero enrolar muito nesse vídeo, beleza? É, vou fazer essa reação com vocês, vocês vão ver qual, o que o Furney vai achar desse novo trailer e talvez desse novo mapa aí que iremos ter dentro dos Zombies, tá ok? Então eu pedi muito pra que você já deixe um like nesse vídeo e compartilhe com os seus amigos, isso ajuda muito no canal, beleza? Então se vocês gostaram, pediram muito Zombies, está aqui o Zombies, então pra poder compensar, deixa o like no vídeo, isso ajuda demais, mano. E vai fazer com que eu saiba que vocês querem mesmo vídeo de Zombies aqui no canal, beleza? Então sem mais enrolações, vamos abrir aqui o trailer, o mapa parece se chamar Alpa, Ômega e bora lá, mano. Deixa eu colocar o fone, né? Teletransporte, esqueci o nome daquele livro, mas eu sei, a Samanta, o Apoticon. Ó o Dems, hein? Caraca, é toda uma reflexão. Caraca, ó. Tá começando, né? Mano, olha essa imagem, velho. Meu amigo, esse trailer tá muito bom, velho. Não tô brincando, eu não tô exagerando. Worlds. Cara, gostei muito desse... Desse tom de imagem, cara. Olha aqui. Wars. Nossa, velho. Caraca, olha essa cena, cara. Olha essa guerra, mano. Que loucura, cara. Nossa. Cara, olha essa imagem cartonizada, mano. Tá muito top, velho. Olha o Shadow Man. Nossa. Cara, não sei se vai dar pra ver, mano. Olha isso aqui. Eu tô arrepiado, velho. Acabou, velho. Acabou, cara. Não é possível. Meu Deus. Que trailer foi esse, mano? Caraca, velho. Que trailer foi esse, cara? Não, não é possível, velho. Não é possível. Muito bom, cara. Foi muito bom. Deixa eu tirar o fone aqui. Velho, foi muito bom, mano. Na moral, sendo muito sincero, cara. Me hypei. Deu vontade de jogar. Mas é aquilo, né, mano? O mapa com certeza vai influenciar. Mas na questão da história, cara. E eu não sou um cara muito manjador da história. Mas, mano, tá muito interessante, cara. Que top ficou esse trailer, mano. A parte ali que parece o Dempsey congelado. Depois parece o Takeo se matando. Lembrando ali o easter egg final da Jetsu Bonoshima. O easter egg da Darius Andraha. Depois parece a Samanta. Mano, ficou muito legal, cara. Eu gostei muito da tonalidade de imagem, né? Esse cartoon um pouco mais animado. Ficou muito da hora, cara. Você vê várias coisas, né? Você vê o cara enforcado. Eu esqueci o nome daquele cara que tá na Shinonuma. Enforcado. Ficou muito legal, cara. Muito da hora mesmo. Você vê a imagem da guerra. E não me mostrou qual o mapa é, tá? O que eu ouvi falar é que vai ser uma Noctal. Mas eu não fiquei sabendo muito ainda. Se eu tiver notícia, eu trago um vídeo pra vocês. Mas, mano, tá muito interessante, cara. Sendo bem sincero aqui, tá bem interessante mesmo. E com esse vídeo aqui, galera, eu quero avisar vocês que eu irei retornar a postar zombies, tá? Vou postar Fortnite também, porque eu gosto bastante. Inclusive, me apoia na loja de gente do Fortnite. Isso ajuda muito a mim, fornier e ao canal. Então, se você gosta de mim, não custa nada você ir na loja do Fortnite e digitar o nosso código, que é fornier.br. Tudo junto, maiúsculo. E eu vou ficar muito feliz se você puder ajudar a gente dessa forma, tá? E de graça, simplesmente, anote a nossa tag lá. Mas é o seguinte, eu vou postar tanto Fortnite quanto zombies, porque eu tô achando demais, mano. Eu gosto bastante Fortnite e zombies é um jogo que eu tenho agrado e eu tenho todo um público. Eu tenho vocês, que também gostam bastante. Então, minha ideia é continuar. Então, com isso, eu quero falar pra vocês que irei voltar a postar os vídeos com o Facecam. No zombies, eu vou terminar de jogar todos os mapas. Isso daí, eu vou tentar fazer o mais rápido possível e postar todos os vídeos pra vocês. inclusive jogar o novo mapa que a gente teve, que eu ainda não joguei nada daquele mapa, assim. Eu nem quis abrir o mapa, tá? O último mapa da DLC do Black Ops 4. E daqui a menos de duas semanas, terça-feira, essa cena próxima, na outra, já sai esse novo mapa. Que eu não sei se vai ser Alpa ou Omega. Mas, mano, eu tô muito curioso e muito ansioso e fiquei um pouco se enraipado. Se o mapa for bom, a gente volta com tudo, beleza? Então é isso aí. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, é importante demais que você deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito e é muito importante que vocês façam isso pra poder dar uma força e dar uma moral aqui pra gente, beleza? Então é isso, pessoal. Eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Então é isso. Um abraço a todos. Valeu. E... Fui! Deixa o like nessa porra. Tchau, tchau.